A empresa ZTL não teve condições de continuar com o transporte coletivo de passageiros por completa falta de recursos financeiros. O contrato exigia o aviso prévio de 120 dias, caso fosse uma simples renúncia das linhas que ela opera, mas no caso de falência ou extinção da empresa, esse prazo mínimo não é exigido pelo contrato assinado entre a empresa e o Estado de Santa Catarina. Cabe agora ao Estado tomar a decisão como irá executar esse transporte de passageiros, já que não foi autorizada a transferência das linhas da ZTL para outra empresa, com própria sugestão da ZTL, sobre a legação de impedimentos legais. Com relação à relação com a Prefeitura, a empresa ZTL fez algumas reuniões com o prefeito, tanto que o próprio prefeito protocolou ofício na Secretaria de Estado, comunicando essa expectativa de cancelamento da linha e pedindo providência, então não se pode falar que o município desconhecia essa situação da empresa. E com relação aos passageiros, agora os que possuem créditos precisam buscar a empresa até o dia 20 para ter esse ressarcimento dos valores, que é enquanto a empresa estará em atividade, e a nova empresa dependerá de uma decisão do Estado como irá executar esse serviço, que é uma função pública do Estado. E aí E aí